Por favor, vamos começar a nossa aula. Vamos lá. Vamos orar, irmãos, para a gente dar início à nossa aula. Oremos, queridos. Senhor Deus, Pai querido, Deus de amor, obrigado, Deus, mais uma vez pela Tua presença em nosso meio. Nós oramos, Deus, para que o Senhor, que já tem falado conosco, continue, Deus. Continue falando aos nossos corações, à nossa mente, nos alegrando, nos animando. Derrama, Deus, a Tua graça sobre nós. Tudo que for falado aqui, Deus, seja para a exaltação do Seu nome. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Só uma perguntinha rápida. Quem estava aqui na última aula, pudesse só levantar a mão rapidinho. Eu queria ouvir só uma pessoa, bem rapidinho. Lembra que, ao final, a gente foi instigado a mandar uma mensagem para alguém. Alguém que talvez a gente não falava há muito tempo. Alguém que talvez a gente tivesse chateado conosco, a gente chateado com ela. Alguém teve algum retorno positivo, algum retorno que vale a pena a gente comentar? Alguém gostaria? Ou, se está com vergonha, pelo menos levantar a mão e falar, foi bom. Foi bom mandar aquela mensagem. Olha, temos ali uma pessoa que sim. Mas que continuemos, que continuemos sendo intencionais. Queridos, vamos seguir hoje para a nossa aula de número 12. Ou melhor, 13. O tema de hoje é, tememos estar perdendo algo. O que será que a gente tem tanto medo de perder? E eu gostaria, não sei se vocês estão enxergando direitinho, mais ou menos. Eu gostaria de fazer um pedido para vocês, vocês vão entender ao longo da aula. Eu vou pedir para todo mundo desligar o celular. Eu sei que não vai tocar, eu sei que está no silencioso. Mas eu preciso que vocês desliguem o celular e vai fazer sentido daqui a pouco. É desligar mesmo. É impedir que alguma mensagem chegue. Obrigado, vocês vão entender já, já. Então, vamos lá. Vamos começar a nossa aula. Eu vou começar a nossa aula com três historinhas. Três histórias bem interessantes. A primeira é a história do Francisco. Francisco é esse homem aí. É uma matéria que eu tirei lá do site da Record. Em 2013, esse homem passou por uma situação horrível. Ele trabalha na CEAS, aqui em Brasília. E, naquele tempo, a Mega Sena estava com um valor muito alto da premiação, estava acumulada. O prêmio era de 240 milhões. E Francisco e seus amigos sempre faziam um bolão. Só que, naquele dia, ele passou nas banquinhas que costumavam fazer o bolão com ele. Só que as pessoas estavam todas enroladas. Não tinha dinheiro na hora e ninguém deu dinheiro. E o Francisco, que sempre jogava os mesmos números, falou, também não vou jogar. Sabe o que aconteceu? Os números saíram. E ali tiveram três ganhadores. Fora, já que o Francisco não jogou, não ganhou. Então, cada um ganhou 80 milhões. Se fosse dividir para quatro, ia dar 60 para cada um. O Francisco ficou desolado. Ele foi parar no hospital. Ele quase morreu. Ele estava depressivo. Quem puder depois ver o vídeo, mostra até na filmagem ele deitado. Ele estava praticamente sem vida. Essa é a primeira história. A segunda história é da tia da minha esposa, a Maninha. Essa história é bem interessante. A Maninha, quando criança, se tinha uma coisa que ela gostava de fazer, era ir no zoológico. Só que, naquela época, não ia muito ao zoológico. Era uma vez no ano e olha lá. Certa manhã, ela acorda. Aí, a mãe diz, hoje, nós vamos ao zoológico. E a Maninha ficou radiante. Ela ficou tão feliz que ela foi na casa da vizinha contar que ela ia para o zoológico. Só que, como ela tinha muito irmão, a família se preparou e esqueceu da Maninha. Foi todo mundo para o zoológico e a Maninha ficou. A Maninha, que estava mais empolgada, acabou não indo e perdeu o passeio. A terceira história é de um tio meu. Há cerca de 25 anos atrás, ou um pouco mais, ele tinha uma namorada. E era uma moça extremamente inteligente, de família. Uma moça realmente para casar. E ele acabou não dando o valor devido. E, mais de 25 anos depois, até hoje, ele sofre. Porque ele está solteiro, ele não casou com aquela moça. E ele viu que ele perdeu uma grande oportunidade. E eu pergunto para vocês, o que tem de semelhante nessas três histórias? Na história do Francisco, na história da Maninha e na história desse meu tio? O que tem? Todos eles perderam uma grande oportunidade. Cada um no seu contexto. O Francisco perdeu um grande prêmio. A Maninha perdeu um grande passeio. E meu tio perdeu um grande casamento. Ninguém gosta de perder. A gente não foi criado para perder. A gente, quando perde alguma coisa, a gente se sente mal. Isso incomoda. Então, isso é algo que acaba nos abalando. E, dependendo da perda, isso é difícil. E parece que quando essa perda, ou as perdas, elas acontecem de forma sequenciada, e essas perdas, elas vão acontecendo uma atrás da outra, seja você perder um parente, um ente querido que faleceu, seja você perder um emprego, você perder um casamento, você se separar, ou perder um voo, ou até perder a chave. Parece que essa sequência de fatos de perda vai criando um coração mais fechado, um coração mais contrito, um coração temeroso. Você passa a ficar meio calejado para a possibilidade de uma nova perda. e a gente passa a ter medo de perder, seja coisa grande ou coisa pequena. E, em função disso, essa questão do medo de perder, que não é algo novo, é algo que está na essência, o homem vem sentindo isso desde o princípio, a gente percebe que a tecnologia potencializou essa questão da perda. A ponto de ser criado um termo em inglês para poder explicar o que é isso. Então, existe um termo que foi cunhado mais oficialmente no ano de 2000 pelo doutor Dan Herman. Pelo doutor Dan Herman, ele criou um termo que o acrônimo dele é FOMO, o F de Fear of Missing Out. Medo de ficar de fora, ou medo de perder alguma coisa. Então, o doutor, que é um estrategista de marketing norte-americano, ele pôde perceber que, com o avanço da tecnologia, e principalmente o uso das redes sociais, as pessoas começaram a adotar uma postura com medo de perder alguma coisa. e elas começaram a querer se apegar demais ou se envolver demais nas redes sociais, no uso do celular, da tecnologia, uma vez que eles temiam a possibilidade deles serem excluídos de alguma coisa. Então, esse termo começou a ser amplamente disseminado de lá para cá. FOMO, o Fear of Missing Out, o medo de ficar de fora, ou o medo de perder algo. E daí eu trago para vocês uma pesquisa, que é interessante, ela vem trazer para a gente um grande número, mostrando que o percentual de pessoas que utilizam as redes sociais e são diagnosticadas com FOMO, ele é muito alto. Então, cerca de dois terços, 66% das pessoas que hoje estão navegando na rede social, eles podem ser enquadradas com FOMO. Ele tem medo de ficar de fora, ele tem medo de perder. E, para isso, ele se fecha no celular, ele se fecha na tecnologia, ele consome demais aquilo ali, porque ele não quer ser excluído. Ele acredita que tudo aquilo que ele perdeu ao longo da vida foi preparando o coração, foi criando um coração temeroso, ele acha agora que ele não deve perder nada. E é isso que nós vamos tratar na nossa aula de hoje. E eu trago aqui uma história bem interessante. Isso aqui é uma foto de uma família Amish. Para quem não conhece, Amish é um grupo religioso, anabatista, que normalmente eles se unem ali na região dos Estados Unidos e Canadá. E eles são extremamente conservadores, eles são ultraconservadores. A ponto de, celular, jamais. Carro, não usa. Televisão, não tem. Eles são contra isso. E, nesse grupo, tinha uma jovem que, até os seus 18 anos de idade, ela nunca encostou no celular. Ela não sabia nem que era internet direito, até os 18 anos de idade. Após os 18 anos, ela teve contato com o celular. Ela ganhou um smartphone. E ela pôde, então, ter acesso a tudo aquilo que a internet nos apresenta, a toda a grande gama de serviços, de entretenimento, de notícias, de informações. E, daí, aquela menina que não sabia o que era a tecnologia, rapidamente a sua mentalidade começou a mudar. Essa jovem, ela não deixando ainda de ser daquele grupo religioso, ela avançou para um trabalho missionário fora do seu país. E ela não pôde levar o celular. E ela percebeu que o fato dela não estar mais com o celular, e olha que ela vem dessa cultura ultra conservadora, ela disse, num depoimento, que ela praticamente se sentia sem roupa, estava faltando alguma coisa nela. Então, uma menina que, 18 anos, não sabia nem o que era a tecnologia, rapidamente envolvida ali no celular, então, aquilo começou a fazer muita falta para ela. E esse medo dela era medo de ser esquecida pelos amigos, era medo de perder alguma novidade que fosse contada. Exatamente essa postura é o fomo. Esse é o medo. É o medo de você perder alguma coisa. E por isso você quer estar conectado. Você precisa do celular. O celular não pode estar longe de você. A internet não pode cair. A energia não pode acabar. Então, esse é o fomo. E a gente vê que esses hábitos que alcançaram, alcançou uma jovem de um grupo ultra conservador, ele nos alcança também. Você alcançou a ela? Quem dirá a nós? Então, a gente vai perceber que existem alguns hábitos que eu vou estar passando e discorrendo aqui para vocês. E vocês vão perceber que é muito fácil a gente se identificar com um deles, dois, vários ou todos. E eu vou pedir para vocês olhar com bastante atenção para a gente ver o nosso nível de fomo aqui na igreja. Então, o primeiro hábito que muitas pessoas fazem é ficar o tempo todo com o smartphone. Então, parece que o smartphone faz parte do corpo. Parece que foi grudado. Tem um chiclete, uma cola, que ele não sai da mão. Se o smartphone você botou para carregar, esqueceu, e você passou a mão no bolso e olhou para o lado e não está, parece que cria uma ansiedade ali. Cadê meu celular? Então, muitas pessoas acabam sendo assim quando acordam. A primeira coisa que ele toca é no celular e já quer começar vendo as notícias do dia. Esse é o primeiro hábito de uma pessoa que tem fomo. Número dois. Interromper algo importante para responder às redes sociais. Na aula passada, eu falei do plantão da Globo. Quando tocava musiquinha, plantão da Globo, a gente parava tudo. E agora, nos nossos plantões, parece que a cada vibração do celular, é a cada toque, é a cada som, que a gente fala, opa, tem notícia importante. E a gente, muitas vezes, deixa de fazer aquilo que é relevante, aquilo que é importante, para parar, para responder o amigo que mandou uma mensagem na rede social que ele comprou um tênis novo. Então, a gente percebe que essas coisas têm dominado muitas pessoas. E esse é um dos hábitos também que tem alcançado, infelizmente, muitas pessoas. O terceiro hábito, navegar nas redes sociais de outras pessoas para ver como são felizes. Então, tem muita gente que passa o dia inteiro curiando a vida dos outros para comparar com a sua. E isso vai gerando aquela angústia, aquela ansiedade, porque todo mundo só posta coisa boa, só posta foto bonita, só posta foto sorrindo, só posta foto comendo alguma coisa legal, em lugar legal. E aí tem gente que passa o dia inteiro se alimentando daquilo ali. E aquilo ali que parece ser positivo, porque os outros professores já comentaram aqui desse elemento que é a dopamina, que é algo que, ao mesmo tempo, ele causa prazer, mas ele tem um potencial de nos escravizar. Então, a gente precisa... Sim, a dopamina é importante, mas dentro do seu equilíbrio. Então, o jovem, ele está sendo instigado a olhar aquilo ali, ele acha que aquilo ali está sendo bom, mas, no fundo, aquilo ali está sendo algo que está agindo de forma contrária, ele está se auto-sabotando. Então, isso é um hábito também que muitas pessoas acabam fazendo. O quarto hábito, postar foto de tudo que faz, só pra ganhar curtidas e comentários. Então, esse aqui é o inverso. Se de um lado você está olhando a vida do outro, e muitas vezes você compara e fala, opa, agora é a minha vez de fazer igual. Então, eu quero ser relevante. Então, tudo que eu fizer que eu achar bacana, eu vou postar também. E aí você começa a criar um filtro pra que aquilo que você não concorda, ou aquilo que vão criticar, você não quer que publiquem. Imagina uma foto da família, você tem vergonha do pai e da mãe, o seu irmão estava com o dedo no nariz na hora da foto, e aí você fala, não, vão rir de mim, não posta. E aquilo parece que vira algo trágico por causa daquela imagem, ela vá pra fora. Então, esse é um outro hábito. O quinto, assistir um filme ou série apenas pra poder comentar que viu e não ficar desatualizado. E aí você pensa, é muito chato esse filme, mas se eu não ver, amanhã vai todo mundo estar comentando, e eu não vou estar sabendo. Eu vou assistir. Essa série é ruim demais, eu não gosto dela, mas eu vou assistir, porque amanhã todo mundo vai comentar sobre ela, e se eu não souber, eu vou estar de fora. E você acaba assistindo só pra estar dentro, pra não perder esse espaço. deixar a água descer pra eu não engasgar. Seis, ficar incomodado quando a bateria do celular está acabando. 5%. Meu Deus. Está fora de casa. Não tem carregador. Você precisa estar conectado. Você olha do lado, tem um açougue aberto. Pergunta pro açougueiro, tem carregador. Fala, meu amigo, você está doido? Aqui vende carne. Mas eu preciso de um carregador. Então, isso é algo, são hábitos, né, que a gente vai olhando pra dentro, e fala, nossa, quando a bateria está acabando, é uma tragédia. Quando não tem Wi-Fi, caiu o sinal de dados, isso vira algo trágico, é outro hábito. Seis, não tirar os olhos do celular quando está numa roda de amigos e familiares. Essa cena a gente vê demais, né? Tem hora que está todo mundo em volta da mesa, ninguém conectado naquele lugar e todo mundo conectado pra fora. Ou então você está no meio de uma festa de família, né, e aí o jovem está lá conectado no mundo dele, ele está ali só em corpo. Estava até conversando com a Denise hoje, né, nós somos compostos de corpo e espírito. Parece que a tecnologia conseguiu separar os dois sem a morte. O corpo está ali, mas o espírito não. Parece que a cabeça, a mente está em outro lugar, está fora. E isso é algo que acontece demais. O ponto oito, ir em algum lugar que não deseja, só porque todo mundo vai. Então, da mesma forma do filme, que você não quer ficar de fora, está todo mundo combinando ali no grupo da escola. Vamos sábado comer sushi. Aí você pensa, nossa, eu nem de carne crua gosto. Nem sei mexer com aqueles pauzinhos. Mas todo mundo vai. Então eu vou, porque eu não quero ficar de fora. E o nono, dirigir mexendo no celular. Tem alguém do Detran aqui? Não, não porque esse aqui eu caio. É algo que eu tenho exercitado e realmente é trágico. A gente tem que aprender a isso, mas a gente tem visto um mundo tão acelerado, tantas coisas para fazer, que infelizmente na minha cabeça parece que nesse momento a gente ganha tempo fazendo alguma coisa e não deve ser assim. Então, esses pontos aqui eles voltam para mim também. eu queria só entender agora um pouquinho de vocês para a gente ver como é que a gente está conectado aqui. Quem aqui se identificou pelo menos com um desses hábitos? Pelo menos um. Pelo menos um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Tem gente que não está baixando a mão. A mão. Dez. Não foi até de nove. Queridos, a gente tem que estar muito atento com isso. A gente tem que ter muito cuidado com esses hábitos que tem nos tirado da presença de Deus. Que tem feito a gente mais conectado ao mundo, a esse mundinho da internet e desconectado das pessoas. E até é meio paradoxo, ao mesmo tempo que você quer estar conectado a pessoas, você está desconectado de pessoas. Porque você está olhando muito para quem está fora e deixando de olhar para quem está dentro. E a gente vê que existe causa para que isso aconteça. e existe consequência, existe efeito diante desses hábitos. Então, quais são as causas? Quais são essas causas ou os gatilhos que fazem instigar esses hábitos do fomo? E aqui eu vou trazer para vocês quatro grandes causas que justificam esses hábitos que nós acabamos de passar. A primeira causa é a necessidade de aceitação. então aqueles hábitos que nós passamos ele acaba sendo justificado porque muitas vezes nós sentimos a necessidade de ser aceita em algum contexto. E para isso a gente acaba adotando uma postura de olhar muito para o lado, olhar muito para o outro, achando que a gente precisa ser igual a ele. E a gente vai se fechando nesse sentido ao mesmo tempo de olhar para o outro, a gente acredita que todo mundo tem que gostar de você. Só que muitas vezes a gente acaba pensando que as pessoas não devem gostar como nós somos, mas como o mundo está dizendo que nós devemos ser. E daí a gente passa a querer ser moldado como o mundo. E não moldado como Deus nos criou e espera que nós sejamos. Então, essa primeira causa, necessidade de aceitação, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Porque existe um, e eu vou discorrer mais detalhadamente à frente, que já nos aceitou. e a melhor aceitação que já existe. Agora, a gente fica querendo que os outros nos aceitem do jeito que eles são, do jeito que o mundo quer. E nisso, a gente vai deixando de ser quem nós somos. A gente vai deixando de ser quem Deus quer que nós sejamos. Então, essa é uma causa muito perigosa. A segunda é a necessidade de atualização. Nós falamos sobre isso semana passada. essa grande massa de informações, essa grande massa de dados que está à nossa volta, vai criando em nós um perfil ou uma necessidade de estarmos atualizados de tudo. Isso é impossível. Não é possível. Nós vimos na semana passada. Não tem como. Toda a informação que é gerada no mundo, a gente viu que tem atualmente 4.4 zettabytes de informações no mundo. Como é que a gente vai colocar isso tudo dentro da nossa cabeça, não é possível. Não adianta querer saber de todas as informações, mesmo as que estão somente à sua volta. Tem hora que a gente não consegue. E a gente vai criando em nós um sentimento ou vai criando esse medo, porque, olha, eu estou ficando desatualizado, eu estou ficando para trás. E isso vai instigando cada vez mais esse fome, esse medo de perder, o medo de ficar de fora. E essa é uma causa que instiga todos aqueles hábitos ou grande parte deles. Uma terceira causa é a necessidade de satisfação. Então, a gente falou em ser aceito, em estar atualizado, mas agora é eu no centro. É a necessidade de não, eu consumo isso. Eu preciso jogar esse joguinho porque me faz bem. Eu preciso acessar esse site porque é bom demais para mim. Isso me alegra, isso me faz ficar mais feliz. só que nisso você está conectado ali que seja três, quatro, cinco horas do seu dia deixando de conviver com a sua família, deixando de fazer algo que é muito mais relevante, deixando o compromisso com Deus e muitas vezes dizendo eu não tenho tempo. Eu dei uma aula na minha turma das crianças um tempo atrás e realmente eu instiguei as crianças fazendo esse comparativo quanto ao tempo que a gente investe na oração e o tempo que a gente usa na tecnologia. A gente chegou a ponto usando os melhores números ali, quem orava mais investia cinco minutos de oração com Deus e chegamos a ponto de uma criança falar que gastava às vezes por dia até sete horas brincando com joguinho. E eu mostrava para eles até uma coisa errada. Porque antes disso eu perguntei quem é mais importante na nossa vida? Deus. Todo mundo sabe que é Deus. Cinco minutos para Ele. O mundo é menos importante. sete horas. Essa conta parece que não fecha. E não são só as crianças que estão fazendo isso. Somos nós também. Então, o eu no centro não deve existir. Quem está no centro é Cristo. Estejamos atentos para isso, irmãos. E a quarta causa é a busca por propósito. A gente a todo tempo está se questionando para que eu existo? E quando muitos pensam assim e olham para as redes sociais, ele agora quer mostrar nas redes sociais para os outros por que eu existo. E daí ele quer ser relevante. E esse ponto ele se conecta com as demais causas porque aí ele quer aparecer mais. Ele quer mostrar que ele tem um propósito para aquilo. Que ele nasceu para virar garrafinha de água e ela cai em pé. Que ele nasceu para bater para embaixadinha e mostrar que ele é bom naquilo. E hoje na internet o que tem de vídeos nesse sentido e com milhares e milhões de seguidores é algo grandioso demais. Porque tem gente para fazer e tem gente para consumir. Então essa busca por propósito é outra causa. Mas tem muita gente achando que o seu propósito é um mas Deus pensa totalmente diferente. Obrigado. E eu passo aqui a mostrar para vocês algumas fotos seguindo nessa linha que a gente está trazendo da gente muitas vezes estar se comparando demais com o do lado. Está achando que o patamar está elevado demais e é por isso que a gente tem que melhorar. Esse é o nível. Esse é o padrão. E aqui eu trago algumas fotos de pessoas que têm dinheiro que se vestem bem têm carros de luxo casas de luxo pessoas que viajam para os melhores países é isso que a internet está vendendo. Então a internet ela mostra como se todo mundo fosse assim. É isso que você deve buscar. Esse é o padrão. As redes sociais elas trazem isso. Só que quando a gente olha para a realidade a gente vê que o mundo é um pouco diferente para a maioria das pessoas. Não é que não tem pessoas assim. Mas a maioria não. Daí a gente vê que a maioria está pegando busão durante a semana. A mãe passou a madrugada cuidando do menino e acordou com olheira. Não é aquela mulher bonitinha da foto. A fila do emprego para quem está desempregado está grande demais. O divertimento que para um foi para Bariloche o outro está com a família dentro da caixa d'água tomando banho. Então a gente percebe que a discrepância ela é grande demais. Porque as redes sociais elas exigem um padrão que é elevado demais. E quando a gente olha para a nossa vida a gente fala eu estou muito distante será que só eu que sou pobre? Será que só eu que tenho olheira? Será que só eu que sou calvo? Todo mundo tem um cabelo bonito na internet. Será que todo mundo viaja para um lugar legal e só eu que não tenho para onde ir? Então a gente traz queridos a gente acaba sendo o alvo dessa grande mídia que nos consome nos domina a ponto de vender para a gente essa visão do mundo perfeito o mundo aqui perfeito e a nossa vida ela passa a ser algo inútil quando a gente olha mas eu só tenho isso e o padrão está aqui em cima. Então a gente percebe que essa comparação ela muitas vezes é desleal e isso acaba causando um sentimento que é ruim demais que é inveja. Você começa a olhar para a vida dos outros e naturalmente a gente não tem tanta mania de se comparar com quem a gente sabe que é rico eu não vou me comparar com o Neymar na questão financeira porque eu sei que ele é rico demais mas se eu olho para o lado e vejo um colega do meu trabalho temos a mesma profissão trabalhamos no mesmo lugar e eu tenho um carro X e o dele é um carro Y é top aí eu falo opa tem coisa errada e aí começa a causar inveja aí você olha o seu amiguinho na escola no princípio está ali no mesmo nível você fala nossa ele tem esse tênis mas eu não tenho então isso é ruim porque a gente traz para esse nível de comparação e isso começa a incomodar o nosso coração a gente começa a se sentir incomodado e o fomo cada vez mais crescendo então a gente percebe que tudo isso ele tem um grande efeito a gente falou das causas agora a gente traz a questão do efeito o que isso desenrola na nossa vida e aqui eu trago um gráfico foi até um mesmo gráfico que eu trouxe quando eu dei aula sobre verdade e esses foram números tratados ali na série Dilema das Redes da Netflix e ali ele mostrou fazendo um comparativo entre três grandes períodos desde 2021 vindo esse boom das redes sociais até 2015 e ele percebe que 2019 foi quando as redes sociais realmente começaram a ser mais pujantes e a gente vê aqui um crescimento entre jovens de 15 a 19 anos um crescimento do medo da ansiedade entre 2000 e 2015 de cerca de 62% para as crianças descendo um pouco o nível de 10 a 14 anos 189% e a gente percebe que está muito claro que as redes sociais têm causado isso que a conectividade tem causado isso então é um número elevado demais para a gente não dar atenção para ele porque a gente tem visto e com certeza próximo de nós tem pessoas que estão passando por isso por medo por ansiedade e a gente não pode tapar os nossos olhos a gente precisa de momentos como esse onde a gente abre a palavra de Deus e mostra que tem um lado diferente a gente não deve se limitar apenas colocar o celular na mão do menino já que ele estava chorando que agora ele calou a boca e ele fica o dia inteiro naquele celular e não incomoda mais não é assim que deve acontecer e a gente percebe que vindo o medo a ansiedade acontece algo pior ainda existem jovens morrendo tirando a sua vida e a gente percebe também fazendo essa comparação entre os anos de 99 e 2017 jovens de 15 a 19 anos um crescimento de 70% de suicídios de 10 a 14 anos 151 você vê que os mais jovens estão sendo mais impactados 10 a 14 anos 151% e mais uma vez o ano de 2019 o grande boom das redes sociais elas crescendo elas avançando Twitter antigamente Orkut Twitter Facebook Instagram Whatsapp então a gente vê essas grandes redes sociais elas sendo a grande mola propulsora para essas coisas ruins eu não estou dizendo que essas redes sociais elas devem ser satanizadas a ponto de serem simplesmente descartadas mas se a gente percebe que elas estão nos tirando do centro da vontade de Deus eu fiz isso em alguma dessas aulas eu fui instigado a desinstalar o Facebook e o Instagram eu não uso mais porque eu via que de algum modo ele vinha consumindo um tempo que eu poderia estar dedicando a Deus então essa palavra aqui é para vocês jovens para vocês por isso que eu pedi para que estivessem aqui hoje para que vocês tomem muito cuidado e não se comparar com o que o mundo quer com o que vocês se comparem a nossa comparação é a luz da palavra de Deus e não a luz do mundo então a gente precisa tomar muito cuidado e paz estejam atentos se o menino está quieto demais se o menino está envolvido demais na conectividade se ele está sempre com fone você não ouve o que ele está ouvindo você não percebe o que ele está conversando porque ele está sempre no cantinho dele toma cuidado esteja atento porque pode estar acontecendo algo muito grave dentro da sua casa e você não está vendo e às vezes você pode receber uma notícia que você não quer e aqui eu trago algo que é extremamente interessante e vocês devem concordar comigo quando a gente olha para as redes sociais e naturalmente as fotos que são publicadas são fotos de pessoas felizes é muito difícil a gente ver uma foto de alguém chorando de alguém num momento ruim as pessoas normalmente querem dar o clique naquele momento perfeito talvez vocês já tenham visto eu vi isso ontem eu estava almoçando e eu vi umas mulheres ela filmando e rindo aí quando desligou aí fechou a cara então a gente percebe que existe um recorte parece que é uma cena isolada se você dá um zoom olhando o todo a gente percebe que é um pouco diferente eu lembro até de um exemplo no meu trabalho há uns anos atrás nem tinha esse boom ainda estou das redes sociais eu trabalhava de frente para uma colega a gente conversando no chat e aí ela eu falei alguma coisa e ela botou kkk rindo e eu olhei para ela porque eu estava vendo ela sério eu falei você não está rindo aí ela riu aí ela riu porque ela não estava rindo então as pessoas às vezes acabam maquiando algo que elas não estão sentindo mas elas querem demonstrar para fora porque elas estão preocupadas em não perder seguidores em não perder curtidas elas querem mais likes elas querem mais joinhas e olha só essa questão do recorte porque a gente consegue trazer isso para a bíblia a gente consegue olhar para a luz da bíblia que existem textos quando a gente fecha um recorte nele ele passa muito bonitinho muito bacaninha mas quando a gente dá o zoom a gente vê que opa calma que não é bem assim então vou trazer só esse comparativo para vocês a gente está falando de cena mas agora eu estou trazendo a luz da palavra só para vocês entenderem no ponto que eu estou querendo chegar então olha só esse primeiro texto aqui um recorte lá de Mateus 4 6 que diz assim aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares na alguma pedra olha só que benção isso aqui é uma citação lá do salmo 91 aos teus anjos ordenará teu respeito que te guardem e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares na alguma pedra essa foi a foto que saiu lá no instagram só que aí a gente teve a oportunidade de enxergar a cena opa vamos dar um zoom aqui olha o texto que foi inserido esse recorte e lhe disse se és filho de Deus atira-te abaixo porque está escrito quem foi que falou isso? Satanás olha o recorte tão bonito ele citou a palavra de Deus aí a gente dá o zoom olhando a cena completa quem está falando é o diabo agora vamos lá e é tão interessante porque ele cita o salmo 91 os versos 11 e 12 só que ele não cita o verso 13 que diz assim pisará o leão e a cobra calcarás aos pés eis o leãozinho e a serpente isso aí ele esqueceu daí vem outro recorte fecha aqui a cena porque não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres olha só gente a gente tem alguém aqui preocupado com os pobres alguém que não quer ficar cheiroso para deixar alguém comendo alguém com a barriguinha cheia quem era essa pessoa? olha só vamos dar o zoom daí vem o texto que eu li isto disse ele Judas não porque tivesse cuidado dos pobres mas porque era ladrão e tendo a bolsa tirava o que nela o que nela se lançava quando a gente fecha aqui parece tão bonitinho quando a gente dá o zoom fala opa mas vamos lá para mais um texto é certo é certo que não morrereis porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se vos abrirão os olhos e como Deus serei conhecedores do bem e do mal vamos olhar só esse recorte aqui está dizendo que o que a gente vai fazer a gente não vai morrer se não vai morrer é bom e está dizendo também que a gente pode ficar parecido com Deus a gente quer ficar parecido com Deus mas vamos dar o zoom mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito disse a mulher é assim que Deus disse não comereis de toda a árvore do jardim respondeu-lhe a mulher do fruto das árvores do jardim podemos comer mas do fruto da árvore que está no meio do jardim disse Deus dele não podeis nem tocar nele para que não morrais então a serpente disse a mulher é certo que não morrereis porque Deus sabe que no dia em que dele comer-des se vos abrirão os olhos e como Deus serei conhecedores do bem e do mal olha a diferença esse ponto aqui a gente pode dizer e o autor ele cita isso faz todo sentido quando a gente fala que o fomo ele foi carimbado ali no ano 2000 mas se a gente olhar aqui foi o primeiro exercício do fomo quando Satanás ele está dizendo você vai perder a oportunidade de se parecer com Deus Deus não está querendo que você tenha isso você vai ficar de fora você tem certeza e daqui a gente vê irmãos que Adão e Eva eles não quiseram perder essa grande oportunidade a gente vê que para eles existia ali uma grande possibilidade de escapar da condição de criatura de tornar senhores tornarem-se senhores da própria vida de serem oniscientes agora eles vão deter o conhecimento do bem e do mal de ter a glória para si de ser como um Deus então foi isso que Satanás plantou no coração deles vocês vão perder vocês vão ficar de fora então ali a gente vê o exercício desse fomo ele acontecendo desde o jardim com a entrada do pecado no mundo e a gente percebe que não somente lá mas Satanás ele continua investindo ele continua fazendo esse exercício que fez com os nossos primeiros pais e derramando por toda essa geração e faz nos nossos dias hoje também e a gente vê que todas as faixas etárias elas são alvo disso a gente percebe que as crianças têm tido a sua infância roubada então hoje é muito difícil você ver criança na rua jogando futebol brincando de pique-pega se machucando você vê que as crianças não se ralam mais quem tem comprado mertiolate lá em casa não tem porque os meninos no máximo que vai dar cãibra no dedo então as crianças estão perdendo a infância eu tenho dentro da nossa família eu tenho sobrinhos que não almoçam se não tiver uma tela na frente parece que é a tela que instiga o exercício ali do se alimentar e a gente tem visto essas crianças sendo perdidas nesse sentido por causa da tecnologia mas não só as crianças a nossa juventude estejam atentos jovens a nossa juventude tem tido as suas crises potencializadas a gente sabe que principalmente a fase da adolescência é uma fase complicada porque ele está saindo da infância ele não se vê mais como criança mas não chegou ainda na fase adulta então ao mesmo tempo que ele não quer mais as coisinhas de criança ele não quer o compromisso da fase adulta então ele está no meio do caminho e normalmente já tem essa grande dúvida e a tecnologia tem potencializado isso mais e as crises tem aumentado e os jovens tem se fechado mais dentro do seu mundinho na tecnologia e acaba com isso eles não querendo perder o que está lá fora se fechando e deixando na verdade o que há de melhor para trás então jovens cuidado cuidado porque a tecnologia ela é boa sim quando é utilizada de forma saudável mas quando a gente não sabe utilizar ela faz mal ela instiga medo na gente ela potencializa a nossa ansiedade ela pode até nos fazer pensar querer tirar a própria vida porque a gente não aguenta mais estar inserido num mundo onde o padrão é elevado demais cuidado jovens mas os adultos também a gente tem visto queridos e eu vejo perto de mim adultos fragilizados adultos que parecem que voltaram à infância você não pode falar nada que ele chora são os famosos mimizentos né agora cadê aqueles homens maduros a esposa não pode falar uma coisinha pro marido que ele vai voltar pra casa da mamãe então a gente tem que tomar cuidado e a tecnologia as redes sociais tem instigado isso isso deve a gente deve estar muito atento pra essas coisas e aí vem também os idosos então a gente percebe que as investidas de satanás sendo usadas por meio das redes sociais da tecnologia ela acaba azedando até os dias da velhice né então a gente vê que os idosos acabam perdendo a paciência né então tudo aquilo que eles entenderam tudo aquilo que eles aprenderam durante toda a vida toda a bagagem que eles trouxeram eles viram que agora em um dia de informação olhando o celular parece que tem mais coisa do que ele aprendeu a vida inteira e percebe que ele precisa estar conectado também então a tecnologia ela é boa quando é usada de forma saudável mas quando a gente se deixa dominar por ela o inimigo ele toma de conta porque ele sabe que hoje é uma porta escancarada para todos nós mas eu trago aqui um texto bem interessante né bem conhecido por todos que o autor ele cita também no livro que ali é a história de dois personagens que traz um grande contraste e eu vou pedir para os irmãos lerem está aqui vai estar na tela que é sobre Rico e o Lázaro eu vou pedir para os irmãos lerem por favor dá para ler daí e aí é que é que é que é a Obrigado. 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 A gente vê esses dois grandes contrastes, que parece, olhando para o que as redes sociais vêm de hoje, se a gente for perguntar, você quer ser igual a qual deles? Eu quero ser o rico, lógico, eu quero ser mendigo, eu quero ter dinheiro, eu quero ter uma boa casa, eu quero comer do melhor, eu quero me vestir bem, que Deus me livre de ser como esse mendigo. Cheio de ferida, morando na rua, os cachorros vêm lamber as feridas dele aqui, não tem nem o que comer, precisa esperar as sobras da casa do rico serem jogadas fora para ele ter alguma coisa para comer. E daí a gente olha, parece que o rico está se dando bem, ele não está perdendo nada, porque ele tem tudo, mas a gente olha para o lado e vê o mendigo, e esse parece que não tem nada, parece que ele está perdendo tudo. Mas o texto não para por aí, aqueles dois homens morrem. E ao morrer, é o ponto onde a gente deve se apegar, que é na eternidade. Porque se a gente se limita a olhar para esse tempo, se a gente se fecha olhando para o hoje, para o agora, para aqui, parece sim que o melhor é ter a vida do rico. Mas quando a gente abre, dá o zoom na história, na eternidade, e a gente sabe que o nosso tempo aqui é passageiro, que se a gente viver muito, 100, 120 anos, quem sabe, e até difícil achar alguém que tem vivido isso tudo, a gente vai ver que a eternidade é o que há de melhor. Nossos olhos devem estar em Cristo, devem estar na eternidade, no reino de Deus e não aqui. E aí chegando aqueles dois homens partindo ao morrerem, né, o mendigo que não tinha nada, que perdeu tudo, ou havia perdido tudo que tinha ao longo da sua vida, ele ganhou o melhor prêmio que poderia ter, a eternidade, a vida eterna. E aquele rico, que tudo tinha aqui na terra, ele foi parar no inferno. Ele perdeu o melhor que ele poderia ganhar. E ele sabendo, e pela parábola mostrando que aquele homem tendo a noção no diálogo com Abraão, que havia perdido tudo, e tendo essa noção, ele instiga Abraão para que mandasse alguém na casa dos irmãos dele, avisa. Avisa para os meus irmãos não perderem o que eu perdi. Então a gente está olhando hoje, queridos, para as redes sociais, e a gente está querendo a vida do rico. Só que a gente está esquecendo que a gente está correndo um grande risco, não é que a gente perde, né, não me confundam com o quê, ninguém perde a eternidade, o eleito. Mas correndo o grande risco de perder o melhor presente, que é a eternidade em Cristo Jesus. E aí, para essas duas fotos, quando a gente olha para o mundo, a gente quer ser qual dos dois? O rico ou o mendigo? Com a visão do mundo, rico. Mas se a gente olha para a eternidade, para o melhor prêmio, para o que arde melhor, é fato que a gente quer o grande tesouro. A gente quer aquilo que há de melhor. A gente não pode trocar, como o Edmar correu o risco semana passada, de trocar um cacho de banana pela vida eterna com Deus. Não tem comparação. É grande demais. E eu convido os irmãos para lerem esse texto comigo aqui. Mateus 13, 45, 46, pode ler, por favor? O texto é muito claro. Se a gente encontra algo de mais valor, ninguém aqui é tolo de escolher aquilo que tem menos valor. E a comparação que a gente está fazendo aqui, ela, na verdade, é incomparável. A gente querer comparar curtidas na internet, likes, número de seguidores, com a vida eterna em Cristo Jesus, não tem comparação. A vida que o rico da parábola tinha é um retrato da tragédia de quem está indo para o inferno achando que está tudo legal. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, queridos. A gente tem que estar muito atento, porque a disparidade é grande demais. Não tem como comparar o benefício da glória em Cristo Jesus com o benefício que o mundo nos vende por meio da tecnologia. Cuidado. E olha só o que o autor de Hebreus escreve aqui no capítulo 4, versos 1, diz assim. Temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Se existe algo a temer, se existe algo que devemos ter medo, se existe um fomo legítimo, é o fomo da eternidade. Não o fomo das redes sociais em ah, eu tenho medo dos meus amiguinhos me bloquearem. Eu tenho medo de perder seguidores. O grande e fomo legítimo que a gente deve ter no nosso coração, e se é para ter medo, a gente tem que ter medo de ir para esse lugar. Tem medo de ir para o inferno. porque o benefício que nos é esperado no céu, ele é muito maior. Então, esse é o único medo. Se é para a gente ter medo, tenha medo de estar ausente da presença de Deus. Tenha medo de não estar na glória com Cristo. Tenha medo de sofrer a eternidade em dor. Então, é isso que a gente tem que ter medo. E não ter medo de perder amigos na internet. E daí eu passo a ler aqui. Ou melhor, não, já já. Daqui eu venho trazer para os irmãos que se nós entendemos que o grande medo que nós devemos ter é não estar na presença de Deus, o centro, o alvo que deve estar sempre aos nossos olhos, na nossa mente é o próprio Senhor Jesus Cristo. E quando a gente despreza o reino de Deus em função das atitudes que nós temos nesse mundo, a gente, de algum modo, deixa de olhar para a obra de Cristo na cruz para tudo que Ele fez. Então, é como se a gente estivesse dizendo para Cristo não valeu a pena ter deixado a sua glória e pisado nessa terra. Não valeu a pena ter sentido frio como nós sentimos, ter sentido dor. Não valeu a pena ter sido crucificado naquela cruz. Porque a vida que eu levo não justifica isso. E é nesse sentido que a gente tem que ter medo da ausência da presença de Deus. Que a gente possa buscar constantemente o alvo que é Cristo entendendo que não há nada melhor do que estar na presença de Deus. E aquele que muitas vezes está dizendo para si, mas é difícil. Mas esse mundo é complicado demais. Mas os encantos da tecnologia. Aí eu passo a lei João 17, 11, 12 que diz assim, próprio Senhor Jesus Cristo, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me destes para que eles sejam um assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste e protegi-os. E nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. queridos, o pecado, ele permanece em nossa volta. As tentações, as investidas de Satanás, elas continuam aqui. Mas aqueles que já foram comprados com o sangue de Cristo, esses não podem ser retirados da mão do nosso Senhor Jesus Cristo. Por mais que o pecado continua nos assediando, a gente pode olhar para o que Cristo fez e dizer não. A gente tem condição, sim, de olhar para o celular e falar, eu vou mudar essa atitude porque isso tem me tirado da presença de Deus. Porque a gente quer o que há de melhor em tudo isso. A pérola mais preciosa é Cristo e não o que está aqui no mundo. E daí, avançando aqui já para a gente fechar, eu passo a ler também aqui um texto de Filipenses 3, 7 a 9, quando Paulo diz assim, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. se em dever as considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refugio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão o que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. tudo é vento, queridos, tudo nesse mundo aqui, vai passar. Mas Cristo é eterno. Que a gente considere tudo como refugio, qualquer coisa que está nesse mundo aqui, como vento, para que a gente foque em Cristo, para que a gente se deleite na presença de Cristo, para que aquelas causas que a gente falou agora há pouco, necessidade de atualização, necessidade de aceitação, necessidade de satisfação, busca por propósito para que essas causas sejam transformadas por meio da palavra de Deus, por meio do que a gente entende verdadeiramente sobre Cristo na nossa vida. Então, como que a gente olha para essas causas que têm me motivado a ter atitudes como aqueles hábitos de fomo, como é que a gente olha para isso e trabalha o nosso coração? E eu trago aqui alguns textos que vêm nos ajudar nesse sentido. Se de um lado a gente tem a necessidade de atualização, eu digo para vocês, irmãos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mais tenha a vida eterna. Você quer estar atualizado? Essa é a melhor notícia. Essa é a notícia que nunca desatualiza, que Cristo pisou nessa terra, Ele morreu por nós, em favor de nós, para nos levar com Ele para a eternidade, para a gente habitar com Ele por toda a eternidade. Você quer notícia boa? Vale um joinha? tá aí um like, vamos dar um like. Necessidade de aceitação. Você acha que você precisa ser aceito? Veja comigo João 1, 12. Mas a todos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Você quer ser aceito? Você brigou com Deus no princípio com os nossos pais quando o pecado entrou no mundo? Você ia para o inferno? E aí Cristo está dizendo agora, você vai para o céu. Você quer ser aceito? Vale um like ou não vale? Necessidade de satisfação. Filipenses 4, 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo. Alegrai-vos. Será que você que está no centro é Cristo? Quando você está no centro, você não consegue se alegrar em Cristo porque você está olhando para você mesmo. Mas quando você sai do centro, você se regozija em Cristo e a alegria ela transborda na sua vida e você assim está eternamente ou de forma plena transbordada em alegria em Cristo Jesus então sai do centro bota Cristo no centro para que essa alegria que está no nosso Senhor Jesus Cristo ela volte para a nossa vida tome um joinha e a última causa busca por propósito 1 Coríntios 6, 20 porque fostes comprados por preço agora pois glorificai a Deus no vosso corpo você quer propósito? vai adorar a Deus você quer propósito? seja um verdadeiro adorador você quer propósito? vai falar de Deus por onde você passa seja pessoalmente ou seja usando a tecnologia esse é o nosso propósito nos regozijarmos no Senhor adorarmos ao nosso Deus esse é o nosso propósito não só aqui mas por toda a eternidade então essas causas elas vão virar vento diante de tudo isso que a gente está falando quando a gente traz Cristo para o centro e a gente deixa de entender que o que as redes sociais dizem que eu estou perdendo isso é refugio mas eu perder a eternidade em Cristo Jesus isso sim eu devo me preocupar então fechando queridos o joinha fechando aqui a nossa aula eu digo para vocês agora ninguém os celulares aquele que ao longo da aula se sentiu incomodado porque o celular estava desligado isso é um sinal um sinal para você olhar para o seu coração se você estava preocupado que talvez alguém estivesse te mandando uma mensagem para você ir almoçar a mensagem continua lá o almoço ainda dá tempo então que Deus molde as nossas atitudes eu vou tentar em uma das minhas aulas trazer algo mais prático de coisas que a gente pode fazer para nos ajudar nessa boa doutrina do uso da tecnologia mas que a gente possa agora ao ligar os nossos celulares trazendo tudo isso que a gente ouviu aqui hoje e fazendo diferente porque se você ouviu tudo isso aqui e não fez sentido o fomo da eternidade também não está fazendo sentido não está doendo a possibilidade de perder a Cristo então que a gente possa mudar as nossas atitudes amém meu pastor pode orar mais uma vez aqui por favor eu acabo eu acho que eu tenho empolgado e não tenho nem aberto aqui alguém tem alguma pergunta alguém quer falar alguma coisa é não ter pergunta ou ninguém entendeu nada ou entendeu tudo e está bom demais né então vamos orar vamos ficar em pé queridos vamos orar Senhor Deus quando a gente para para estudar para ouvir uma aula como essa a gente percebe o dano que o pecado trouxe para a utilização até mesmo dos meios dos recursos que são disponibilizados a nós nós percebemos o quanto nós nos desviamos do verdadeiro propósito do existir da vida e como nós nos tornamos ó Deus escravizados dessas coisas mas a tua palavra vem para nos orientar para nos corrigir para nos mostrar como viver o que de fato o que de fato nós repousa o propósito do nosso existir na benção que é sermos aceitos pelo Senhor Deus por conta daquilo que o Senhor Jesus fez e tudo isso vem para mostrar pai como que a tua palavra vem para dirigir a nossa conduta o nosso pensar o nosso agir que portanto nessa manhã os meus irmãos sejam conduzidos por aquilo que o Senhor Deus está falando por aquilo que o Senhor Deus está orientando para que vivamos uma vida santa uma vida que glorifica o teu nome uma vida por meio da qual ó Deus o teu nome será glorificado e as pessoas saberão que em Cristo há satisfação que em Cristo há alegria que em Cristo há o gozo da vida e do existir pai que o Senhor Deus nos use portanto também para levar essa mensagem a outros e aqueles com os quais nós convivemos que o Senhor nos abençoe que o Senhor nos dê um dia na tua presença um tempo gostoso em família e que revigorados logo mais estejamos aqui juntos para enaltecer e glorificar o teu nome nós oramos em o nome do Senhor Jesus amém amém queridos bom domingo a todos bom almoço e até logo mais se Deus quiser vão em paz em o nome de Jesus